E ela gostou muito... Caramba, cara! A mulher tá quebrando... Ô, meu doutor! Ô, meu doutor! Meu doutor! Eu falei com o rapaz aqui, eu vou te dar 10 real que você vai perguntar pra ela por que que ela tá riscando o carro. Ele falou que vai me dar 20 pra vir lá. Aí é doido, hein, Luiz? Não deu muito o martelo? Ela trouxe na bolsa! E eu pensando que minha mulher era brava, hein? Nossa Senhora! Gente, por que que ela fez isso? Porque ela quebra legal, hein? Aí, Luiz, eu tenho uma santa em casa e não sabia. Caramba, cara! Que moça doida! Quebra mesmo! Oxi! Quebra! Quebra! Ela tá fazendo anonisada, né? Meu! Que mulher doida, cara! Você tá de brincadeira! Você tá de brincadeira! Você tá de brincadeira! Ah, é! Eu tô de brincadeira! Agora eu tive meu carro, né? Cara do céu! Que mulher louca! Pegou um táxi e foi embora! Cara do céu! Se você tá de brincadeira, ela teria quebrado o teste solar do carro, né? É mais caro! Aí era bem caro! Aí era bem caro! Caralho, cara! Caralho! Caralho! Cara! Ta porra! Caramba!